O que é o deputado Magés, que acaba de sair e hoje muito mais ponderado, muito mais tranquilo. Naturalmente, acredito que todo mundo entendeu muito melhor a mensagem do deputado Magés. Pode ficar tranquilo. Cumprimentando a V. Exª, comenta a todos os deputados, a todos que nos visitam na galeria, nossos alunos, saudar vocês. A sociedade capixaba que nos assiste ao vivo pela TV Assembleia. Primeiro, eu quero agradecer, porque gratidão sempre é importante para que nós possamos continuar crescendo na vida. Isso é uma orientação divina e também dos nossos familiares. Obrigado, deputado Guerino Zanon, pelo registro feito. Deputado Euclério Sampaio. Também estou muito feliz. Assim, já relatei na entrevista que dei ontem, que saiu hoje na Gazeta. Pela lembrança que tive da população colatinense. E também estou muito grato, porque não tenho contribuído para que isso aconteça, em relação à presença de debates sobre eleição naquele município. A minha presença como morador e como representante da sociedade de Colatina e do Estado do Espírito Santo é focada na missão que a sociedade me deu recentemente, deputado Guerino Zanon. Acabei de ganhar uma eleição, assim como V. Exª. Sendo o quarto mais votado, com 40.090 votos no Espírito Santo. Então, esta procuração que a sociedade me deu, eu não posso mudá-la. Nós temos muito tempo para uma eleição, a eleição de prefeito ainda está muito longe. E nós temos muito a fazer, por Colatina e por todo o Estado do Espírito Santo. O momento exige dos homens que estão em mandatos na vida pública, que nós possamos ter uma concentração de esforços, unindo todas as ações nossas, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, das instituições, para melhorar a vida das pessoas. Hoje se fala muito em crise, se fala em redução de despesas e economia, mas essas economias não podem mudar a qualidade de vida das pessoas. Portanto, priorizar os investimentos, isso cabe a quem faz gestão. E nós contribuímos com a gestão do governo do Estado, que é o braço forte para ajudar os nossos municípios. E Colatina também passa por dificuldade. Poderia eu, da Vitória, deputado Sadual, deputado Amaro Neto, até porque já estou aqui no terceiro mandato, já aprendi a discursar nessa tribuna, poder falar da dificuldade do município, falar da administração, de tantos problemas que tem em Colatina, mas em momento nenhum eu tenho trago esse tema aqui para a cidade. Isso poderia dar outros números, mas 15% da lembrança, deputado Marcelo, é muito importante. Então eu quero agradecer, realmente eu estou muito feliz, estou muito satisfeito. Vou contribuir muito com aquela eleição, mas a decisão de ser candidato, eu acho que cabe principalmente à sociedade, também a relação com o nosso partido, ao povo de Colatina. E eu quero focar na missão que me foi dada recentemente, que é o nosso mandato de deputado Sadual. Então, o reconhecimento da sociedade e também aqui dos colegas de plenário, eu vou tomar como entusiasmo, como motivação, para continuar trabalhando mais ainda. Saí de uma eleição que não foi fácil naquela cidade, teve 11 candidatos somente que moram em Colatina, e já aparecemos com um percentual muito maior do que nós tivemos naquela eleição. Então isso mostra a confiança que a população tem lá, tem depositado no nosso trabalho. Acredito que estamos no caminho certo, mas a cada dia que passa, a experiência de vida e também a experiência pública, nos dá a obrigação de melhorar a capacidade de ouvir, aumentar a nossa humildade. E assim eu vou fazer. Quero também registrar um fato importante, que eu acho que o ser humano tem que entender quando chega a hora dele entrejogar a toalha. E hoje o futebol mundial está comemorando com o Josep Bater, que decidiu jogar a toalha e renunciar ao mandato, pelos escândalos do futebol do nosso país, do nosso mundo. Quero também cumprimentar aqui os alunos que estão aí comemorando. Colégio Estadual. Colégio Estadual está aqui. Um dia desse nós estivemos nos bancos de escola. Vocês hoje estão dando uma contribuição. Levem a mensagem para os alunos, que aqui é a Casa Parlamentar, vocês têm todo o acesso e acolhimento dos nossos deputados. Conferência de Educação já estão solicitando isso. Hoje temos temas importantes para a educação. É necessário que o debate aconteça. As divergências sobre os temas possam estar nos seus representantes. Fui presidente da Comissão de Educação e falo aqui. Os projetos têm que vir, mas o plenário sempre é soberano e a gente está aqui para poder votar com consciência. Muito obrigado, presidente. Obrigado ao povo de Colatina. Obrigado à sociedade do nosso estado.